Gente, uma notícia boa, viu? Que a gente gostaria tanto de falar isso há tanto tempo, né? Que é o não registro de mortes por Covid-19 em Três Lagoas. E olha só, uma notícia que faz a gente encher os olhos de alegria, de emoção e faz a gente aumentar a nossa esperança porque dias melhores estão por vir, não é mesmo, gente? Com essa pandemia chegando ao fim, o estado de Mato Grosso do Sul, pra vocês terem uma ideia, gente, não registrou nenhum caso, nenhuma morte por Covid-19 nesta semana, viu? E Três Lagoas, gente, tem números ainda mais animadores, viu? O município não registra mortes pelo coronavírus, sabe quanto tempo? Há dois meses. A gente acompanha agora na reportagem da Tati Simon. Mato Grosso do Sul conquistou uma marca que desde junho de 2020 não era alcançada. Ficar mais de um dia sem registrar mortes por Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, entre segunda e quinta-feira, nenhum óbito foi atribuído à doença no estado. A última vez em que o estado não teve nenhuma morte em decorrência da Covid-19 foi no dia 16 de junho do ano passado, há 16 meses. O recorde de óbitos em Mato Grosso do Sul ocorreu em meados de março, quando o estado registrou 74 mortes em um único dia. Entre as Lagoas, o último óbito provocado pela Covid foi em 5 de setembro. Já são 39 dias sem registrar nenhuma morte pelo novo coronavírus. Estamos com parâmetros iguais aos do ano passado, quando começamos a pandemia. O avanço da vacinação reflete na queda do número de testes positivos, de internações, de mortes, na taxa de letalidade e no contágio por Covid-19. Justamente porque quanto mais pessoas nós tivermos vacinados, mais próximo de uma nova normalidade de vida nós estaremos. E lembrando que o Natal já está à vista, já é o nosso próximo grande evento que nós teremos em todo o Brasil. Então nós queremos nos preparar já para esse momento, para que nós tenhamos uma nova realidade, não só em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil. A campanha de vacinação contra a Covid começou em 19 de janeiro deste ano, dez meses após a pandemia iniciar. Entre as lagoas, a cada dez moradores, seis estão imunizados contra o vírus. Mato Grosso do Sul tem 61% da população totalmente imunizada contra a Covid, com as duas doses ou com a dose única da vacina.